Bom dia, seres gratos! Vamos a mais um devocional aqui do canal Seja Grato Sim, onde eu estou trazendo o tema O Verdadeiro Sentido do Merecimento e como eu falei pra vocês, esse tema vai se estender para a próxima semana também. E pra você que está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou a Gaia, sou terapeuta de expansão da consciência, sou mentora de mentalidade e eu estou aqui pra te ajudar a fortalecer a sua fé e se reconectar com essa fonte divina que habita dentro de você. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já te convido pra que você se inscreva, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações de vídeos novos e já aproveita que você está aqui, deixe um curtir nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo com alguém e no final, se fez sentido pra você, deixe um comentário, porque isso ajuda muito o nosso canal. E o nosso devocional desta sexta-feira é sobre aceitando o que Deus proporciona. E o versículo que eu vou trazer pra vocês está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte Bem profundo esse versículo né gente, poderoso também, porque ele traz aí o poder da gratidão e o apóstolo Paulo, através de tudo que ele nos trouxe, ele nos ensina algo profundo e desafiador a arte de estar contente em qualquer circunstância e isso não significa que não enfrentaremos dificuldades mas que independente das condições externas, nós podemos encontrar paz e satisfação nem sempre recebemos o que achamos que merecemos mas Deus em sua sabedoria infinita, ele sabe exatamente o que precisamos em cada momento e metafisicamente falando, essa mensagem nos convida a abrir mão do controle e aceitar o fluxo divino Quando confiamos que Deus está cuidando de nós, proporcionando o que é perfeito para o nosso crescimento e bem-estar nós simplesmente deixamos de lutar contra a realidade e encontramos serenidade Gratidão não é sobre ter tudo o que queremos mas sobre reconhecer que Deus já nos deu o que precisamos A confiança na provisão divina nos liberta da ansiedade e nos ajuda a viver com o coração grato, com o coração pleno Então este devocional nos ensina a cultivar um espírito de gratidão e contentamento mesmo em tempos de escassez Ele nos lembra que Deus está sempre presente cuidando de nós e que as bênçãos podem não vir na forma que esperamos mas são sempre as melhores para o nosso bem maior E quando aceitamos o que Deus proporciona com alegria nós transformamos a nossa perspectiva e permitimos que o divino opere em nossa vida de maneira plena Então, pratique a gratidão hoje Faça uma lista de cinco, seis coisas pelas quais você é grato Mesmo que a sua situação atual não seja ideal Mas faça essa lista A cada situação difícil que você enfrentar Diga Eu confio que Deus está cuidando de mim E me dando o que é melhor Gente, permita que essa declaração traga paz ao seu coração Mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis Agora feche os seus olhos E vamos para a nossa oração Pai amado Agradeço-te por cuidar de mim da maneira mais perfeita Mesmo quando eu não entendo Mesmo quando eu não vejo claramente os resultados que eu gostaria de ter Ajuda-me a confiar na tua provisão E a encontrar contentamento em todas as situações Ensina-me a viver com o coração grato Sabendo que tu estás comigo em tempos de necessidade e fartura Que eu possa descansar na certeza de que tudo o que eu tenho e recebo vem de ti Está feito, está feito, está feito E assim é Gente, eu realmente desejo que a paz e a gratidão Inundem o seu coração Enquanto você aprende a confiar no perfeito cuidado de Deus Em sua vida Então beijos no coração Fiquem bem E até o nosso próximo encontro Então beijos no coração